Contra God Sand de Phelps, Lato, Bartim, Taco e Dumal. E o Lato já enlatou o primeiro e explotou o segundo. Tem alguém a quadro no carro, vem a Molotov. Dumal, como é que sai daí, irmão? Não sai, não sai. Swisher, cara, o nosso americano... Ó, o Swisher é gente boa. O Swisher é gente boa, gente. Não, de verdade, o Swisher é um americaninho ponta firme, viu? Swisherzera, um cara ponta firme, irmão. E o Phelps... Não tem o que falar do Phelps, né, Donato? Não precisa falar nada do Phelps, né? Phelpera, Sponguei, cuspe. Orion conectando um paredão de Smokes, mais fumaça, que é a casa do Tupac. E na passagem, Phelps... Agachou, subiu, agachou, apareceu, Donato. Oh, Shikizula, tudo bem por aí? Tudo bem por aí? E o Phelpera acelera, aperta o W. Já explotou o segundo. Boa no elevador. Easy, peasy, né, mão, squeezy. Por um instante, quando olhei pra tela, backshot do Bartim. Phelpera insiste, Sponguei. Bye, tchau, que benção. Phelpera... Oh, no cara-a-cara, sem chamar em locks, Bartim. Matador de eco. Quer ganhar um dó de graça pra se divertir nesse S.C.O.Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição. Faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal. Valeu. Ele é também de Rinópolis pro mundo. E o Bartim acelera, Sponguei passa, foi dibrado. Smoke não é parede. O Dumau aproveita o vacilo na cara e na coragem. Dumau ainda está cravado. Lato com a Galil. Recuperando ali uma M4 também. B nossa. Entra na B, cocô. Phelpera punido porque avançou demais. E o PTR na longa distância, obviamente com a sua AWP criminosa. Criminosa. 4 contra 3. E a BNB fugiram para as colinas. O ponto é nosso. É só ter fé no pai. Que o inimigo cai. E obviamente que os humilhados serão exaltados. 5 a 3. Ponto do Brasil. Mas um jogo quente. Um jogo com trabalho, bagunça, ação e adrenalina. 5 a 3. Temos um jogo. Temos um jogo. Temos um jogo, rapaz. Chat, pode rir. Rir. Mas não desacredita não. 5 a 3. Rapaziada, vocês aqui do chat preferem a Dust 2. Mapa de favela. É ao vivo mesmo? Calma, velho. Matamos o desgraçado. 4 contra 4. Gente, cadê a smoke na passagem? Cadê a smoke na passagem? Não tem smoke, irmão. Não tem smoke. Mas tem bala. Bala do lato. 3 contra 2. Swisher. E Shake Zola no Bomb. Se ele pegar aqui, eu volto... E o taquinho... Esmirilhado. Espongue. Eu não sei o que, cara, aconteceu, mano. E nós ganhamos a Dust 2 deles da última vez, vocês lembram? Muito DM. Capa. Nós ganhamos, cara, da última vez deles, mano. Aqui na... Se bater mais 30 subs hoje, eu sorteio uma K-Slate. Contagem regressiva? Será? Mano, a K-Slate, sabe aquela fosca que lançou nova na caixa? Gente, desce o Submarreco. Desce o Submarreco. Pique de quem esse mapa? A K com Leite? Essa mesa, essa mesa. A K com Leite. Bartinho. Com a Galil. Contra o Spongue. Fechou a mão. Só se for pra acertar o queixo. No cara a cara, vamos o Felps. O Navalita. Mais uma, Felps. Vamos, Felps. Uma bala, Felps. 2x1. Dá tempo? Temos defuse? Desertes, cara. O do mal marca a passagem da varanda. De Alpe, na posição do verdadeiro. Sacoxote. Vasectomia. Castrado. O Sheikizula. 5 contra 3, gente. Quanto menos armas perder também, melhor. E vemos o do mal. Opa. Vem tranquilo. Se afoba não. A vergonha da profissão. PTR. Sem Tomperro. Eliminado. Humilhado. Dudu. É, quanto se for indo um por um, melhor pra gente. Vem mais um, vem. Só um minuto. Não, tudo sob controle. Foi só pra dar um susto mesmo. O Dudu perdeu a W. Shusher no meio da Smoke. Trocação branca. O que que tá acontecendo, gente? Que CSGOQ é esse? 4 contra 2? O Lato já viu os jogadores avançando pra A. E avanço na A sem respeito algum. Você acha que eles vão respeitar agora? Não vão. Se não respeitou até agora, vai respeitar esse round? Mas não vai. 15x7. Do mal. Sheikizula. Acavulkan. Prontando C4. PTR marcando as costas. Do mal. Ué, entendi. Molotov do próprio CT no chão. Sheikizula tá queimando. O Bartim avança. Pegou o primeiro aqui. O segundo a Bang. Tá pegando fogo. Mas olha o que eu tô falando, cara. Pô, é muita sorte, velho. Os caras tão com sorte demais, velho. É demais, tio. É muito. Não dá, mano. Os caras tão... CT? É mais CT? Pra que isso? Lato. No meio da smoke. John de devolução. Exec B. Entra na B, cocô. Foguete? Tem réu? Não tem. O taco foi. O taco se sacrificou, mano. O taco, olha. Na moral mesmo. Pra jogar igual o taco, tem que ser macho, viu, velho? Você pode falar o que for, velho. Você pode falar o que for. Você pode falar o que for. Máximo respeito, velho. Aí o cara me fala que é melhor jogado do taco. Mano, olha, é tão ofensivo lembrar disso. Eu não vou nem entrar nesse assunto. Porque olha, o cara se mata pra entrar no rolê, mano. O bombe tá fudido, cheio de smoke. O cara se taca no meio da smoke, pai. E o lato? Uma balinha. Vamos, taco. Vamos, lato. Vamos, lato. Vamos, lato. Vamos, lato. O primeiro ponto é nosso. Nós tiramos a cara e vamos pro segundo tempo tentando a A. Então nós batemos banana e meio que estamos tentando fazer uma interrogação na equipe norte-americana. E o Phelps domina a biblioteca. Rasgado o Sheikizula. Vem, clica. Lato. Nada de evolução. Double kill com taco. Mais um cal de cana gelado. Onde corpos foram empilhados. E na inferno só será vencido pela ira. PTR vivo. Isolado. Me parece que vai guardar. Ah, WP. Ou não. Ou será que não. C4 plantada. 4x4. Temos um 4.5. E o PTR. É, se for indo um por um. Se for indo um por um. Né? Se for indo um por um. Vai machucar o neném. Primeiro mapa foi 16x7, bus. 16x7. Sr. Chowder. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo seu sub, Chowder. Muito obrigado. E sempre fala. Chowder. Campeonatos desse jeito, na loucura, na doideira. Transmitimos jogos todos os dias aqui, tá? Então, segue o nosso canal. Vem com a gente. Edivirta-se. Helps. Planta. C4. PTR. O lado de onde consigo de vida. Maroto. Maroteiro. Gente. Ah, vai se fuzer, mano. Que porra é essa, cara? Que isso, mano? Que isso, mano? Que isso, mano? Que isso, mano? Não é possível, cara, ser tão sortudo assim, mano. Não é possível. Pelas barbas do profeta. Lato. Prostão fake. Clicou, soltou. Vai ser nosso. Vai ser nosso. Vai ser nosso. Vai ser nosso. Pode gritar, chat. Uh, vai morrer. Uh, vai morrer. Uh, vai morrer. Fujam para escolher. Ai, dificuldade no round. Teoricamente, sim. O Bartim vem com a Mach 10. Na voadeira. Vamos, Bartim. Captura o Spong. Pokédex. Recheada do Bartim. Que conseguiu a Mach 10. Voadeira. E vambora. O John teve que correr. Uh, vai, John. Oh, John. Ai, filha da puta. Fugiu, mano. Olha que chola, mano. Não, calma. Calma, Pelps. Calma, Pelps. Eu sei que você está com raiva dele. Eu também estou. Mas não precisa também de qualquer jeito. Lato vai encaixotar, hein. O John está cercado. Lato. Calma, Lato. Ele só tem 10 anos. Empurra para o 3K. Corre, ladrão. Bora. O do mal foi. Ele foi. Ele fez uma smoke e foi. Do mal. Vamos, Dudu. Felpera. Swisher. De famas. O PTR. Queimado. A B. Tem um cara na B. Tem um cara. Tinha. Tem. Não. No meio da smoke, velho. Dois contra dois. Taco e Felpera. Ambos com o meia life. No Taquinho. Puxou a WP. Felps. Insubstituível. Shake Zula clicou. Taquinho vai abrir. Mais ou menos. Corre, corre. Sai, 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 sai. Shake Zula vai direto, não vai direto. Clicou, soltou. Felps. Vai dar a cara, não vai. Felps. Come. Vai agora. É agora. É agora. É agora. É do bicho. Mata os caras aí, velho. Ah, mano. Vai se... Vai, vai. Vai para lá. Já vou agradecer os subs aí, gente. Pera aí que eu estou um pouco tenso. Ah, como assim, cara? Como assim, cara? O Bartinho está vivo. 3x2. Está todo mundo com pouca vida, gente. Ah lá, ó. Ah lá. Pouca vida. 2x2. Vem a bang do Bartinho. Fez a bang de onde está vivo. O Dudu também. Vamos, Dudu. Fecha ele, Dudu. 2x1, gente. 2x1. Espotada no Xuxa. Bartinho recarrega. O Shake Zula avançando. Vamos. Abre. Meu Senhor Jesus Cristo. Meu Deus. Meu Deus. 4 de vida. Vai direto, Dudu. Porque não teve o Zeke ainda. E o pessoal aqui, a equipe da BNB, esboça uma Zeke para B. Do lado. Boa bang. Felps. Nosso porte ensina a perfeitinha. 5x2 do mal. Vem tranquilo na inferno. É CTR, gente. Ou é God Scent? Senhor Júlio Campos. Não. Júlio Camargos. Júlio. Júlio Camargos. Vai lá, Júlião. Onde? No meio da smoke. Cagando bala. Mas o taquinho, minha de golfe. Hoje o Jubileu acordou diferente. Bartinho. Talvez. Cara. Ah, nossa. Cara, e agora, gente? Beleza. Vamos, taquinho. Vamos, taquinho. Me ensina, taquinho. Como é que joga CS, taquinho? E o cara fala que eu sou apelo... Meu Deus do céu. Calma aí. Eu tô preparado pra fazer o lance da... Calma. Calma. Pode ter dado uma zicada. Posso ter zicado. Não acredito. Eu tava preparado já. Eu tava preparado já. Puta, que pariu. Pera só um minuto. Voltamos pro jogo. Um momento um pouco sério. 14x7. PTR. Que é a besta. Enjaulada com ódio. 4 kills do taco. Não acredito, mano. Não acredito, mano. Mano, o cara pegou 4 kills, gente. É com palavras ao vento. E o baratinho vai punir. Não. Bang do taco. Vamos, taquinho. Toma, então. Eu tomo essa. Vem tranquilo. Taquinho, carrega nós um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Ai, PTR. 3 contra 3. Felps dentro do bombe. Boa, bang. Boa, bang. Vamos, Felps. Sobrou boca de caçapa. O que nunca ganhou nada. Isso não. Que você vem com a gente. Bartinho avançado. Fogo no barquinho. Ô, louquinho meu. Ai. Ai. Bartinho não empolga. Bartinho não precisa... Bartinho, calma. Bartinho, calma. Ele só tem 8 anos. 3 contra 3. Empolgou, empolgou, empolgou. Do mal e taco. Empolgou, empolgou. Empolgou, Iago. O cara empolgou ali. Toma. Tami. Tami. Calma. 2 contra 2. Ai, meu Deus do céu. Tira a cara, irmão. Tira a cara do mal. Só vamos do mal. Ui. Spong foi na caça. 1 x 1. Taco contra Spong. Jerônimo. Não temos colete. Não temos capa. Não temos sapacete. Mano, tamo de lado. Não, não é possível. Não é possível. Não é possível. AWP na mão do lado. 30 segundos. Exec faltando pouco tempo. Cara, o mapa da overpass é um mapa duro, velho. O mapa duro. E o Swisher devolve. Double kill do Swisher. Na mão dele. A Galil tornou-se AK47. 3 contra 3. Swisher com 17 de vida. Taco. Vai no meio da espada. Boa. Ah, eu tô falando, velho. Essas balas não entram pra gente, cara. Não entra, mano. O cara com 7 de vida, irmão. 7 de vida. E o PTR finalmente erra o seu disparo. A C4 tá plantada. Que isso, Lato? 2x1. O Lato deu um vá... AWP na mão do Lato. 30 segundos. Exec faltando pouco tempo. Cara, o mapa da overpass é um mapa duro, velho. Mapa duro. E o Swisher devolve. Double kill do Swisher. Na mão dele. A Galil tornou-se AK47. 3 contra 3. Swisher com 17 de vida. Taco. Vai no meio da espada. Boa. Ah, eu tô falando, velho. Essas balas não entram pra gente, cara. Não entra, mano. O cara com 7 de vida, irmão. 7 de vida. E o PTR finalmente erra o seu disparo. A C4 tá plantada. Que isso, Lato? 2x1. O Lato deu um vá... E se hoje acordou o TR esse mapa, gente? Saco. Toma, então. Vem, Swisher. Vem tranquilo. Vem tranquilinho. Fica neném. Fica neném. 3x3. Cara, se a gente ganhar esse ponto, velho, do pistol, sem capacete, sem colete, irmão. Poxa, veio descer. Ó, vamos pensar, gente. Vamos ser frio e calculista. Tá, vamos tomar um 7x1. Vai. Beleza. Aqui a gente não tem defuse. Ou vamos ganhar o 7x1. O taco foi. Mano. Não sei se dá tempo. Taquinho. O que? Calma aí. Calma. O jogo mudou. O jogo mudou. O jogo mudou. O jogo mudou. Meu Deus do céu. O Deus é brasileiro. Nome do pai e do filho e do filho e do santo também. Nem Noé carrega tanta mula. Me ajuda aí, bicho. E o Bartinho no redondo. Taco. Calde e cana. Ai, ai. Taco. Taco. 3x2. Latô. Só cravar na passagem, Lato. Uuuuh. Vem comigo, Felps. Felpinha. Quem precisou do Felps? Do mal. Fica a velha merda estacando. Eu não vou falar nada. Zika reverta. O time se perde. Temos o John. Boa bang. Do PTR cobrado pelo Felps. É com a dropada. No meio da smoke o Felps. Aí também forçou demais. Não tinha muito coisa de sair dali também, né? Do PTR. Ah, PTR. Vai se fuder, irmão. Ah, vá pra lá. Ah, vá pra lá, mano. O cara cravou ali, mano. Como é que pode, mano? Dudu, 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 2x1. Para. Dá mais bala. Onde posso encontrar as skins com bons preços? Manizão, depois da bala do Bartim, você pode colocar no chat. Exclamação, bate 4 contra 2. Viu a sombra? Atira, Felps. Aumenta os shaders aí, Felps. Aumenta os shaders, Felps. Pra você ver a sombra. Puxa a mão pra dançar. Vamos, 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 mano. O que passa? Dá-lhe, 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 dá-lhe. De onde? Cara, Tech Nine é bom pra B, né não, gente? Round Tech Nine não é melhor pra B? Round Tech Nine não é melhor pra B, gente? Não, Joker. Joker, cala a boca. Você não entende de porra nenhuma. Cala a sua boca, Joker. Cala a sua boca. Tá bom, cara. Eu calo a boca. PT. 2x1. Taquinho? Taquinho? 1x1. Ele viu. Duas balas. Fudeu. Terrorists win. Eu já quero dizer, mas o Bartim também tá usando. Mas não. Usando pra... Os caras jogam overpass mesmo, hein? Vem do mal. Vamos do mal. Vamos do mal. Vem, Bartim. Traz pra nós. 4x3. Ainda bem que os caras avançaram, velho. Ainda bem que os caras avançaram, gente. Continua avançando, Spong. Funguei. 3x3. Dois caras na B. O pessoal da Gotts, a gente vai querer bater essa B, cara. Não vai ter jeito. O Bartim também. Seis de vida para o fila de uma égua. É possível? Mano, o cara com seis de vida, velho. Ah, mano. Na moral, tio. PTR com a Alp. Temos uma Mac 10, mando o Bartim. Poucos os militários. Vai ter que ser mais na mira, na ira, na cara e na coragem. Vambora. Verás que o filho teu não foge à luta. Aqui é Brasil. Aqui é Brasil. 15x10. Nunca disseram que seria fácil. Então, natural. Quanto à luz do dia. Vamos pra cima. Até o final. Rick Sheikizula. Defendendo-se muito bem. Duas kills contra a Lato e Pelpera. Bartim. Molotov no bombe. John. Encurralado. PTR no meio da Smoke. Quatro contra um pro Bartim.